Olá, eu sou o Joy. Eu me chamo Iris. E a gente está dando uma volta ao mundo de bicicleta. E hoje nós vamos mostrar a nossa farmacinha para vocês e como a gente lida com saúde na cicloviagem. Isso é uma vinheta. O que não pode faltar, em primeiro lugar, é a prevenção. E começando com o que é uma ótima alimentação, uma alimentação de qualidade e com alimentos anti-inflamatórios, como, por exemplo, gengibre e açafrão, que nunca faltam, ou pelo menos a gente pesa para que não falte nas nossas coisas. E, além disso, evitar comer junk food, né? Que é, sei lá, comida com muita gordura, comida industrializada, McDonald's, essas porcarias aí que não fazem bem. E não ficar comendo miojo todos os dias, tá bom? A gente chama essas comidas de podrex. Mas, tá, tudo bem, não é que a gente nunca come um podrequinho ali, outro aqui, entendeu? Uma bolacha chiara e tal, rola, rola. Mas é o todo, geral da sua alimentação, precisa ser baseada em algo que te traga saúde, né? Para você não ficar doente. Também na prevenção é importante você aumentar a sua imunidade. Como que você pode aumentar a sua imunidade? Tem alguns alimentos também que são ótimos, o próprio gengibre e açafrão, e limão também, tomar água com limão é ótimo de manhã, assim, em jejum. Então a gente tem sempre atitudes, assim, no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano, para prevenir doenças. O gengibre, por exemplo, a gente sempre corta algum pedacinho, coloca dentro da garrafinha de água para ir soltando as propriedades, a gente vai tomando durante o dia. Sabe, sempre que tem uma oportunidade de aumentar a nossa imunidade, tomar um chá ali para prevenir, a gente faz. Numa cicloviagem, considerando que você vai fazer muito esforço físico, para evitar dores musculares e até mesmo lesões, é muito importante, muito importante, que você faça muitos alongamentos e com frequência. Nós dois, a gente alonga geralmente duas ou três vezes por dia de pedal, às vezes até mais. Toda vez que a gente dá uma paradinha, a gente alonga alguma parte do corpo. Isso vai evitar muita dor muscular, isso vai aumentar o seu rendimento no pedal e vai evitar que você esteja destruído no dia seguinte. Então, faça alongamentos. E também uma coisa que é bastante importante para você não adoecer é reduzir o estresse e as suas preocupações. Isso por si só, uma viagem de bicicleta já pode te proporcionar se você não ficar noiado com, sei lá, com o que você vai fazer amanhã, com o que você vai fazer hoje, com... Então, fique de boas. Isso é fundamental. E é uma dica para a vida, né? Porque se você faz uma meditaçãozinha lá e tal, respira fundo, leva a vida com mais bom humor, você fica menos doente, com certeza. Para além da prevenção, a gente carrega um kit básico de primeiros socorros que tem bem pouquinhas coisas e que a gente quase nunca usa, né? Que bom. Então, dentro desse kit vai band-aid, água oxigenada, esparadapo, gase, tudo para uma situação realmente emergencial, para limpar um ferimento, algo que você precisa fazer rápido, né? E fazer um curativo ali maroto. A gente leva também um antialérgico, para caso a gente levar alguma picada ou ter alguma alergia de algum alimento, coisa assim, para evitar um choque anafilático, mas é uma medida paliativa também, né? Mas é importante ter também. Raramente nós ficamos doentes na viagem, porque viajar de bicicleta também aumenta a humanidade, por conta de receber muito sol, chuva, frio, calor, né? Todas essas situações adversas fazem com que o nosso sistema imunológico fique muito mais forte e resistente. Mas, de qualquer maneira, é importante você ter, sim, medicamentos, digamos assim, que sejam para tratar. Nós evitamos ao máximo todo tipo de remédio alopático, química mesmo, nervosa. Isso aí, para a gente, é a alternativa, né? Se nenhum tratamento natural deu certo, aí a gente vai recorrer a um remédio de farmácia e tal. Então, o que a gente utiliza para os nossos tratamentos naturais são carvão vegetal, que serve em caso de intoxicação alimentar, ou qualquer intoxicação por veneno, coisa que tem, ele bloqueia a ação do veneno no seu organismo e você não vai morrer. Num primeiro momento. Procure um médico caso estiver acontecendo algo grave. A gente leva própolis para quando a gente fica gripado, ou resfriado, ou com dor de garganta, ou coisas do tipo. Ou quando a gente vê que vai ficar, porque daí você vê que já está dando aquela coisa assim na garganta, você já está ficando meio assim, você fala, nossa, tomar um própolis aqui que já resolve, né? Um óleo muito essencial para a sua vida é o óleo de copaíba. A gente leva ele também, ele é um ótimo cicatrizante, ele é bom para a pele, ele é bom para o organismo como um todo, assim. Então, se você tiver mais curiosidade em saber, procura sobre o óleo de copaíba e vale muito investimento, porque você vai usar, tipo, uma gotinha que vai durar, sabe? Vai render, vai espalhar, vai ser ótimo. A gente usa também bastante babosa, aloe vera, né? Mas isso, geralmente, a gente vai atrás dela quando a gente precisa. Ela é ótima para queimaduras, tanto solar quanto queimadura normal, para problemas de pele, ela também é um ótimo cicatrizante. Antitérmica, hidrata a pele, hidrata o cabelo, ela é boa para gastrite, assim, ó, babosa é maravilhosa, babosa é maravilhosa, ela serve para tudo nessa vida. Então, se você encontrar um babosal no meio da sua viagem, para e pega pelo menos umas duas folhas, menos que você não saiba o que fazer com isso, depois você vai pesquisar, porque vai ser muito útil. Um fitoterápico que a gente usa também é a tintura de arnica, que é bom para dor muscular, para contusão, para ferimentos, é antisséptica. A gente carrega vários chás, e aí vai variar da demanda e da oferta também, de onde tem determinado tipo de chá. E a gente utiliza principalmente na prevenção, ou seja, você toma o chá como hábito para não ficar doente. Mas caso você fique doente, tem vários chás ótimos para várias coisas também. Tem uma misturinha assim que eu gosto muito, que é tipo um xarope natural, digamos assim, que é gengibre, mel e limão. E é super gostoso, e você cura rapidinho assim, se você tiver com uma gripe, resfriado e tal, é bem efetivo realmente. Tem um produto que eu levo, que eu não me orgulho muito dele, sabe, porque ele não é assim super natural, mas ele é muito útil na minha vida, porque ele é bom para rinite, para dor muscular também, que é o Vick Vaporub. Então, se você sabe de alguma receita que substitua o Vick, ou algum produto que eu possa adquirir, que seja um substituto Vick, que não use parabenos, ou qualquer derivado do petróleo, ficaria extremamente grato e feliz. Então, se você sabe me indicar isso aí, comenta aí no vídeo. E em últimos casos, caso a gente, sei lá, quebra uma perna, tem uma fratura exposta, um negócio desse, aí sim a gente carrega uns analgésicos para aliviar a dor, mas a gente nunca usou eles e espera que nem vá utilizar, né? Porque, assim, dor muscular, você não vai tomar analgésico, né? Você vai fazer alongamentos, né? Por favor, gente. Não se trata dor muscular com analgésico, até porque você vai ficar viciado, você vai precisar tomar cada vez mais. Não é bom você ficar ingerindo essa quantidade de químicos que você nem sabe o que é. Então, a gente deixa lá guardadinho só para caso de emergência mesmo. e o resto das dores, sabe o que a gente faz? Sente a dor. Toma um copinho de água, entendeu? Tira um bode e vai passar, vai dar tudo certo, tá tudo bem. A gente tem a tendência a acreditar que outra pessoa, além de nós mesmos, sabe mais da gente do que a gente. Então, é ilegal a gente confiar mais no que a gente está sentindo, na nossa experiência com o nosso próprio corpo, do que a gente fez, a causa e consequência das coisas, né? Tipo, ah, se eu me alimentei mal, se eu dormir mal, talvez eu não vou estar tão bem hoje. E assim por diante. E às vezes o médico também não sabe o que está acontecendo no seu corpo. Vai te receitar um remédio lá só porque é protocolo, você vai entupir seu corpo de um monte de bodega que vai... não vai prestar, entendeu? Então, vamos confiar mais na nossa capacidade de autocura e confiar na natureza também porque é de lá que saem os remédios, né? Já parou pra pensar nisso? Da onde que vem esse remédio, se não da própria natureza? Acabou! É isso que a gente leva. Não tem muito mistério, não tem muito segredo. É isso. Às vezes é bom você comer um pedacinho de gengibre. Faço isso, por exemplo. Você pega um pedacinho assim, ó. Cabe. É ruim. Mas é bom. E é isso aí. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que você acha que possam se interessar sobre esse assunto. E é isso aí. A gente se vê em breve em mais um vídeo desse canal. Tchau. Falou. Oi, eu sou o Deus. Vamos. Mas bem rapidinho. Sem muito oi. Eu sou o Deus. Tchau. Tá bem. Vou ver te mim, vai. Bora, bora, bora. Vamos embora, vamos embora. Tá bem. Tchau. Tchau.